Olá, Azenha, tudo bem? Microfone. Microfone. Tudo bem com vocês? Ei, tudo bom? Vou voltar a falar com vocês, hein? Miguel já tem uns anos nele, mas finalmente consegui. É isso aí. Azenha, a primeira pergunta que eu faço, então, para todo mundo que eu chamo aqui, depois desses atentados horrorosos do 8 de janeiro, é saber onde você estava nesse dia fatídico, 8 de janeiro, o que você pensou no momento? E o que você pensa hoje desse ataque terrorista aos três poderes? Eu estava aqui em São Paulo, estava aqui na minha casa, acompanhando pela TV. Na hora, fiquei muito assustado, obviamente, com o que eu estava assistindo. Achei, por um momento, que talvez pudesse acontecer uma intervenção militar. mas depois vi a reação da polícia. Acho que quando eles começaram a ser tirados lá da praça dos três poderes, os golpistas, aí deu uma aliviada. Eu acho hoje que não há nenhuma dúvida, Miguel e Yara, que há um envolvimento do alto escalão do exército com esses caras. Porque se você olhar o perfil de quem foi, de quem invadiu o Congresso, são pessoas muito simples, os que foram lá, os que viajaram de graça. Você tem que olhar para os financiadores e para os mentores mesmo. Então, você sabe das últimas notícias. O comando militar da Amazônia recebeu os golpistas, deu espaço para eles, para que eles guardassem itens da sua vida lá dentro do quartel em Manaus. O próprio comandante do exército, pelo que diz o Washington Post, disse ao ministro da Justiça, Flávio Dino, que não ia fazer prisões lá no acampamento. A mulher do general Heleno foi ao acampamento e fez várias postagens chamando manifestações pró-Bolsonaro. Não há nenhuma dúvida, do meu ponto de vista, que eles tiveram um incentivo muito grande. A gente tem que lembrar que, quando o Braga Neto, que era um general reformado, foi ao Planalto em 8 de janeiro, se não me engano. É, 8 de janeiro. Ele saiu dizendo a seguinte frase, ali no cercadinho do Bolsonaro. Vocês não percam a fé. É só o que eu posso falar para vocês agora. Ou seja, alguma coisa estava sendo gestada. Ele tinha acabado de encontrar com o Bolsonaro. Depois a Polícia Federal encontra a minuta do golpe na casa do ex-ministro da Justiça. Então, assim, acho que é um momento gravíssimo. Eu não sei avaliar. Eu não tenho informação de bastidor sobre o que pensam o Lula e o governo Lula nesse momento. Eu acho que... Eu vejo gente nas redes sociais pedindo punição aos militares. Mas eu não sei qual é a conjuntura lá em Brasília. Entendeu? Miguel, é difícil você dizer não, tem que ir com tudo para cima dos generais. Na verdade, nós não sabemos o que está acontecendo nos bastidores. Eles não se manifestam oficialmente. Então, eu vejo postagens de gente nas redes sociais dizendo que é preciso partir com tudo para cima dos militares. Pessoalmente, eu acho que isso... Esses que tiveram envolvimento, sim. Mas eu acho que quem está em Brasília hoje, quem tem informação privilegiada, são as pessoas que estão dentro do governo que talvez possam ter uma... Formar uma opinião melhor sobre isso. De qualquer maneira, eu acho que, sim, se não houver nenhuma punição a nenhum militar desses envolvidos, o governo Lula vai viver quatro anos tutelado pelas Forças Armadas. não terá condições de tomar muitas decisões importantes. Então, acho que o nosso risco é esse. Pelo que a gente vê até agora no governo, o governo Lula já assumiu, de certa forma, a ponte para o futuro do Temer. Não dá para recuar de tudo aquilo que o Temer fez na ponte para o futuro. E aí, no campo da punição aos militares, a gente corre esse risco de repetir o erro da conciliação depois da ditadura militar. Azenha, eu gostaria da sua opinião, porque o bolsonarismo é um fenômeno com muitas facetas, e uma delas são as fake news. Essa crise cognitiva que essas pessoas vivem, que é assustadora, tanto que você tem ali, o perfil daquelas pessoas ali é diverso. Tem os profissionais, como o Capélio falou, os inocentes e os vândalos. Tem de tudo ali, não dá para a gente analisar como um fenômeno simples, nem comum. Mas, no nosso caso, como somos jornalistas, como você vê a questão da comunicação do governo Lula? De que forma a gente pode, ou, no caso, o governo, tem que responder a esse fenômeno bolsonarista nas redes? Ô, Yara, olha aí, atrás de você ali, para mim, do lado direito. Tem uns livros ali. Olha aqui atrás de mim, tem também. Olha lá em cima da prateleira do Miguel. Também tem. Então, nós somos leitores. E as pessoas que são leitoras estão muito acostumadas com a abstração à qual a leitura te encaminha. Quer dizer, você desenvolve ao ler a capacidade de abstração. Então, quando você fala assim, na defesa da Constituição, é uma coisa muito abstrata. Então, acho que o erro da comunicação do governo Lula como um todo, e especificamente de alguns ministros, é não ter se dado conta dessa mudança. Nós não estamos falando para leitores, para pessoas que, como nós, somos capazes de abstrair o que é a Constituição. Porque o cara que está lá na periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro, ele não sabe, ele não entende o que significa o papel da Constituição. Para ele, é um livro que o cara lá levantou e ia rasgar. Diz que depois salvou, que queimou a cópia da Constituição, que foi devolvida, inclusive, para o Supremo Tribunal Federal. Então, acho que tem duas coisas aí. Primeiro, é preciso lembrar a comunicação do PT que nós vivemos num mundo da imagem, da imagética. Você, para hoje, combater o fake news bolsonarismo, que voltou com tudo nessas últimas horas, nesses últimos dias, mas nessas últimas horas, tem fake news de salário mínimo, do imposto de renda, do auxílio reclusão, que é o último deles. Então, assim, as fake news voltaram com tudo. Você não vai rebater isso? Eu estava vendo até uma postagem do PT bem complexa falando do auxílio reclusão. Você não vai responder isso apelando para a abstração das pessoas ou com muita informação. Eu até fiz um tweet dizendo como que eu acho que deveria ser respondido a questão do auxílio reclusão. É assim, olha, o bolsonarista que foi preso por destruir o patrimônio público, ele só vai receber o auxílio reclusão de um salário mínimo se ao ser preso ele estivesse contribuindo com o INSS em 1715. Bolsonaro está rico, que está preso na papuda, não vai receber o salário mínimo. É dizer isso, entende? Você tem que ser muito mais direto na comunicação, você tem que apelar muito menos para a abstração e ir mais direto no foco. Então, mostrar as coisas. Eu vi várias participações do ministro Flávio Dino e eu fiquei me imaginando assim, puxa vida, se eu fosse assessor de imprensa do Flávio Dino, eu ia dizer assim, olha o que eles fizeram com essa boneca, com os bolsonaristas. Olha aqui, eles quebraram. Isso aqui tem um valor incrível para o povo brasileiro. mostrar, ser muito didático e ser imagético, usar a imagem, dizer, olha, essa peça aqui do patrimônio nacional, ela foi despedaçada em 450 pedaços. Quem vai pagar isso? Você que está aí em casa assistindo. Você é que vai pagar isso. E fazer isso rodar nas redes sociais. Então, assim, a comunicação do PT é como se fosse uma coisa analógica num tempo em que você tem muito pouco tempo. E, Ara, você sabe, e Miguel também, vocês sabem, o bombardeio de informação é tamanho que muita gente no Twitter, por exemplo, reproduz, retuita sem ler o que está retuitando. Então, você tem que pensar que para grande parte da população brasileira, inclusive os bolsonaristas, que eu acho que é impossível conquistá-los, vamos dizer, mas para essa parte da população, que ainda vai ficar sujeita ao discurso bolsonarista, porque o que vai acontecer agora, Iara e Miguel? O governo Lula começa devagar, vai ter dificuldade de cumprir as promessas que vão dar um retorno rápido à população em termos de benefícios, o aumento do salário mínimo não saiu, o imposto de renda só em 2024. A primeira oportunidade que o Lula vai ter de falar alguma coisa que diga direito ao bolso do brasileiro vai ser quando forem pagos os R$ 150,00 a mais para cada filho do benefício do Bolsa Família, que eu acho que começa em março, se não me engano. Então, enquanto você não pode dar resultado prático na economia para a população, que atinge as pessoas, você está sob um ataque tremendo dos bolsonaristas, você tem que combatê-los com esse tipo de mensagem, mensagens diretas, curtas e que sejam imagéticas, coisa curta e imagética. E eu acho que isso era um, sei lá, o governo ainda não conseguiu se organizar suficientemente para ter uma comunicação em que todos falem mais ou menos a mesma coisa. Então, você tem batidas de cabeça e acolá, mas você não pode desperdiçar as oportunidades que tiver e outra. Por enquanto, você está respondendo, quer dizer, você não está pautando. Tudo bem, vazar as imagens para o Fantástico ontem pautou, pautou o Brasil hoje, vamos dizer assim, em relação a tudo o que aconteceu, as imagens das câmeras. Mas em vários outros assuntos, você não pode ficar esperando, apenas respondendo, que é isso que o bolsonarismo está tentando neste momento, pautar os debates em cima de supostos problemas do governo Lula e está começando a botar os pés agora. Então, o que eles estão fazendo? Tentando sustentar a votação que o Bolsonaro teve, que foi grande, nas eleições, no segundo turno. É isso que eles estão tentando. Vamos segurar, tentar segurar ao máximo para a gente um pouquinho mais para frente poder fazer uma grande manifestação pela soltura dos presos, etc. Mas o governo Lula está com a faca e o queijo na mão agora. Então, é a hora de organizar essa comunicação, de patrocinar os blogs progressistas. Eu não tenho blog, então posso falar tranquilamente. É preciso que o governo Lula tenha uma política de financiamento daqueles que vêm, que historicamente o defendem. Não é por dinheiro que fazem isso, mas, pô, vocês veem a situação da Fórum com 200 processos e de todos os outros. A situação econômica é difícil. E a blogosfera, Miguel, você lembra disso? Em 2010, quando nós tivemos aquele encontro, o primeiro encontro dos blogueiros progressistas em São Paulo, eu fiz uma falação lá em cima. Eu propus que fosse formado um consórcio de blogs para que a gente pudesse vender propaganda no mercado conjuntamente e assim independente de verbas do governo. Agora, se o governo vai dar dinheiro para a Globo, para a Record, para quem quer para a Jovem Pan, por que não proporcionalmente à audiência, tem que ser um critério técnico, também financiar todos esses meios que ao longo desses anos todos estiveram aí comendo pão que o diabo amassou. Então, eu penso assim. Eu queria compartilhar com vocês uma experiência caseira, doméstica aqui. Eu tenho um filho de 21 anos, estudante de ciência política e é comunista como a mãe. E ele tem um tempo, um ano, ele adotou um bolsominion e ele fica lá conversando, conversando com o rapaz. Ele mudou a percepção de mundo que esse... Rapaz, não. Cara, até mais velho do que ele. de 36 anos. Eu falei, olha, meu filho, parabéns, porque eu não tenho a menor paciência. Eu não tenho, desculpa. Não vou fazer isso. Mas ele não, a gente tem que converter, tem que conversar. Eu não quero que ele pense como eu, mas ele tem que entender o que é civilidade, o que é uma democracia. Isso que você estava falando, não é, Azenha? essa capacidade de abstração, que é a capacidade de compreender a política, né? Se você não consegue entender o universal no particular, você não consegue entender o que é democracia. São conceitos difusos, que estão aí, tanto é que eles falam de liberdade de expressão de um jeito absurdo, né? E aí eu só queria compartilhar com vocês, porque me deu esperança, eu falei, que bom que essa nova geração tenha essa paciência, porque eu realmente não tenho nenhuma. Oiara, deixa eu compartilhar com vocês então a história de uma pessoa muito próxima, minha, que era um antipetista ferrenho. E aí ele se mudou para Portugal e sob o governo de Portugal ele abriu os olhos para toda, ele descobriu na própria pele o que é um estado de bem-estar social. Ele desfrutou de benefícios do governo, da segurança pública muito boa que é a de Portugal, e ele mudou completamente da água para o vinho. Um dia desse ele falou comigo, já faz alguns meses, ele falou, nossa, depois que eu vim para Portugal, agora eu compreendo. E é uma pessoa que trabalhou comigo no blog, no Viu o Mundo, quando eu era no Viu o Mundo. Trabalhou comigo, e ele dizia, não, agora eu compreendo tudo o que vocês falavam. Então, eu acho que assim, as pessoas também precisam para mudar de ideia, receberem, perceberem que é um governo preocupado com elas. Então, assim, enquanto o governo não pode fazer o que pretende, criar empregos de qualidade, eu vi uma mudança importante no discurso do governo, o Galo, aquele organizador dos entregadores estava pedindo dinheiro no Twitter hoje para comprar passagem, porque ele vai ser recebido em Brasília por algum ministro. Eu havia escrito isso no Twitter, pelo amor de Deus, é uma oportunidade de ouro para o governo Lula, chamem o Galo para conversar, porque os entregadores estão espalhados por todo o Brasil, eles se movem muito geográficamente, eles são os entregadores de aplicativo hoje, são os que eram os motoristas de táxi do passado, embora eles não levem gente junto, eles são caras que estão aqui hoje, daqui a pouco eles estão ali, se o governo Lula conseguir para eles benefícios que eles nunca tiveram, vai ser uma vitória política gigante com repercussão muito além dos próprios entregadores, porque esse cara volta para casa, fala com o vizinho, ele fala, você entende? Então, assim, essas oportunidades não podem ser perdidas, eu sei que, eu às vezes muita cobrança tão cedo num governo que já começou com essa crise toda, não dá para fazer, é muito cedo para fazer grandes cobranças, mas precisa ficar esperto para o que vem aí pela frente, então acho que você tocou num ponto chave, que é esse de disputar, né, Yara, fazer política. Muito bem lembrado, Zé, são cerca de 1,5 milhão de entregadores de aplicativo no Brasil, é muita gente, o bolsonarismo, ele tem alguns grupos profissionais que são cativos, muitos falam da família militar, quando você vê os números, é uma coisa impressionante, são milhões de pessoas, porque a polícia militar é bombeiro, é aposentado, é muita gente, são milhões, se não me engano, 3 a 5 milhões, é muita gente, porque tem os inativos também, que são mais da metade, e os inativos são muito ativos, são inativos do ponto de vista profissional, mas são muito ativos politicamente. Então, eu acho que a gente devia, o Lula devia lançar uma lei proibindo os jovens de prestarem assistência aos pais nas redes sociais, entendeu? Aos avós e aos pais, para eles não saberem usar o Facebook. Mas eu entendo do seu ponto de vista, mas é o... Mas você falou uma coisa interessante, eu queria perguntar para você também o que você acha disso, é muito difícil mudar a opinião de alguém, aliás, a história que a Yara contou, você também mencionou, muito difícil mudar a opinião de alguém, a opinião se arraiga na pessoa, a gente conhece casos, mas são exceção, tanto que o Bolsonaro ele não perdeu o voto em 2022, uma coisa incrível, depois de toda a desgraça, ele teve mais voto em 2022 do que ele teve em 2018, o Lula só ganhou por um milagre, porque ele conseguiu ainda mais voto, né? Teve uma... O Lula ganhou as eleições muito por uma questão geracional, o Lula conseguiu eleitor que não existia, que nasceu, muito voto jovem, os jovens votarem em massa em Lula, né? E pessoas que não votavam antes, e começaram a votar no Lula, então... Se não fossem as mulheres, o Lula não teria esse deleito. Mulheres, sim, mas aí, essa técnica de mudar o voto de uma pessoa, que é uma técnica que é a política em si, A política é isso, política é uma arte do convencimento, né? Que tem que ser fundamentada, evidentemente, na verdade, porque a verdade, ela é muito mais fácil convencer uma pessoa com a verdade, né? Pelo menos segundo os cânones, né? Da filosofia, é mais fácil, né? O Aristóteles, ele fala isso, é mais fácil, porque, enfim. Mas aí, voltamos ao desafio da comunicação, né? O Paulo Pimenta, que é o novo ministro da SECOM, fez um filo Twitter falando sobre os desafios da SECOM e falou sobre o novo mundo, influenciadores digitais, aí ficou no ar uma coisa também do governo chamar influenciadores digitais, aí já criou-se uma polêmica, né? Mas será que é por aí mesmo, né? Porque tudo é uma, tudo pode ser uma armadilha também, né? Tudo é muito sutil e complexo esse mundo da comunicação, né? Como você vê isso? Como você vê na prática que o governo poderia fazer? Afinal, não é uma questão só de governo, é uma questão de luta pela democracia contra... Eu não sei que o influenciador digital que tenha algo a dizer. O problema é que os influencers muitas vezes não têm nada a dizer, entende? Eles estão atrás muitas vezes caçando clique, então, sei lá, eu acho que fazer ou não um encontro com influenciadores não vai mudar muita coisa não, eu acho que assim, o governo precisa fazer política, ele precisa fazer política, ele precisa politizar o debate, levar o... E o Lula tem agora a vantagem de ter o púlpito para ele. Então, o Lula, ele tem o poder e os ministros têm o poder de pautar a sociedade diariamente no noticiário. Então, assim, a comunicação do PT, a comunicação do governo Lula, eu acho que ela precisava... Eu não vejo assim... Foi feita a transição, o grupo de transição, mas eu não vi nenhum esforço, talvez esteja acontecendo, organizar, tipo, uma força-tarefa da comunicação para atacar em várias frentes. Então, assim, como que isso vai pegar o influenciador? O que acontece? Eu trabalhei... Eu trabalhei em televisão desde 1980, então eu tenho mais de 40 anos de televisão. Você não pode pegar um cara que é um influencer de YouTube e achar que ele entende de televisão. Eu até fiz tweets sobre isso. A hora que você for discutir a questão das rádios do interior do Brasil, você tem que pegar um bom rádio jornalista que entenda. Vocês sabem, o jornalismo tem técnicas, ele não é uma coisa que qualquer um aprende. O telejornalismo é muito distinto do jornalismo da redação também. É outra forma de fazer. Então, assim, você ficar esperando que apenas influencers, porque eles têm um monte de seguidor, vão dar as melhores ideias para enfrentar o bolsonarismo, na minha opinião, é um grande erro. Teria que fazer uma força-tarefa, com telejornalistas gabaritados, tipo, vamos dizer, Rodrigo Viana. É um tele... E tem muitos. O que era apresentador do Bom Dia Brasil, me fugiu agora, desculpe. Chico Pinheiro. Chico Pinheiro. E assim por diante. O que foi candidato a deputado federal pelo PSB do Rio, depois desistiu? colega. Ah, eu sei. Ah, deu branco também. O Marcos... Ai, Marcos... Toa. O que show é isso? Você tem um monte de gente aí que pode te dar uma direção, especificamente do telejornalismo, porque o que eu acho que o povo do governo Lula se engana? Eles estão nessa só de digital, o mundo é digital, e tudo é digital, etc e tal. Não. Você tem que ter políticas distintas para diferentes meios. Você tem que atacar em todos eles. Olha o estrago que a Jovem Pan fez. Eu acho que... Eu viajei muito pelo interior do Brasil como repórter e sempre ouvi da Jovem Pan. O estrago que ela fez e continua fazendo pelo rádio é imenso. É imenso. Porque a Jovem Pan é ouvida no Brasil inteirinho. Você vai no Ceará, tem a Jovem Pan local, você vai em todos os lugares do Brasil. Quer dizer, você tem que ter uma política para a rádio de difusão, para a rádio e TV comunitária. Você tem que debater essa questão das rádios comunitárias e TVs comunitárias e estarem tomadas ou por políticos locais ou pelas igrejas. Então, você tem que ter uma política muito ampla que não fique só voltada. Óbvio, é importante o Twitter, é importante... Todas essas plataformas são muito importantes, mas você tem que pensar que tem gente que ouve rádio no Brasil. Você tem que pensar que muitos brasileiros ficam na TV aberta porque não tem dinheiro para pagar. Me lembro, no interior do Ceará, um perdido no meio do mundo lá, eu fui visitar o avô de uma amiga minha, o velhinho Morandes, numa fazenda do interior do Ceará, e ele... Ah, Yasenha, por favor, me manda uma amiga... Todos os dias eu fico aqui assistindo o Marcelo Rezende aqui na Record e, gente, quando chove em São Paulo eu fico preocupado com a chuva, que a chuva vai me atingir, etc e tal. Então, você tem milhões de brasileiros nessa mesma situação. São pessoas que têm uma relação muito próxima com o pessoal de TV aberta. Então, você tem que ter uma política para a TV aberta, uma política para a rádio, outra para o Twitter, outra... E, assim, não dá para ser uma coisa só. A impressão que eu tenho é que a comunicação do governo Lula, eu posso estar errado, mas se entregou. Televisão Globo, vamos entregar para a Globo, tudo que tiver a gente dá para a Globo, dá entrevista para a Globo, e meio que não existe uma coordenação em que se pense o conjunto, pelo menos não que eu tenha visto até agora. Acho que isso seria essencial fazer. Ah, eu acho que a gente está... Eu acho que eles estão começando agora. Hoje foi empossada a presidenta interina da EBC, que para mim já é um ótimo... Porque é um ótimo caminho, que é comunicação... As pessoas também têm que entender que comunicação pública não é comunicação de governo. É o que o Azenha falou. O negócio é que as redes sociais, Azenha, todo mundo entende de comunicação. É impressionante. Já viu? Todo mundo. A gente aqui é jornalista, pelo menos. Mas qualquer pessoa... Ah, meu sobrinho faz um canal no YouTube. Qualquer um agora é especialista em comunicação. Então, eu acho que é uma área muito sensível, concordo com todas as críticas, mas eu também acho que eles estão se estruturando agora, agora que as pessoas estão tomando o pé, estão criando as equipes, eles fizeram uma transição num governo que estava sabotando o governo de transição. Então, eu vou até aqui defender os meus colegas, porque é uma tarefa hercúlea, viu? Não, não. Até porque a gente não vai jogar o jogo deles. Eu acho que tem gente que faz aí... Ah, tem que... Fogo contra fogo. Eu me recuso a usar técnicas de bolsonaristas na comunicação. Sabe, Azenha? Eu acho que isso aí não tem nada a ver. A gente tem que trabalhar com a verdade, como, aliás, o Miguel destacou logo no começo. Trabalhar com a verdade, mas ter a percepção de que o mundo da informação mudou, de que as pessoas são bombardeadas. Olha, eu trabalhei com muitos bolsonaristas dentro do carro de reportagem e via que eles estavam com o celular na mão dentro do carro de reportagem lá, recebendo eles, ouvindo os vídeos, tudo no... no WhatsApp. Quer dizer, comunicação é uma coisa hoje muito em cima do WhatsApp, do Facebook, dessas coisas que são muito rápidas, porque a gente tem um dia a dia supercorrido, pouca gente para para... as novas gerações não param mais diante da televisão para ver nada, então, assim, é muito mais complexo hoje o mundo da comunicação do que foi sempre, né? a gente... Azenha, deixa eu ler os superchats aqui e vou fazer mais uma pergunta para você. Deixa eu ler aqui um comentário do Leonel Brizola. Parabéns, Miguel, pelo excelente programa com Elias e a Yara, geniais. Azenha, você acredita que isso não vai parar enquanto não punirmos esses milíquos golpistas e ganharmos a batalha das comunicações? Pergunto e você responde daqui a pouco. Deixa eu só terminar e ler mais um... A Maria Sacha fez vários comentários, por exemplo, o Fantástico ontem fez isso, mostrou os estragos, a turma do restauro, mostrou as obras de arte destruída. Eu fui ver na internet ontem essa reportagem fantástica, realmente é muito chocante que mostra o cara que fura sete vezes o quadro do Portinari. Tem o Portinari e o Dica Valcante. Aquele é o Dica Valcante. Dica Valcante. Sete vezes. Tem o cara que derruba o relógio, coisa horrorosa, enfim, muita destruição e muita falta realmente de noção sobre o valor dessas obras. Essa análise do Azenha é muito bem fundamentada. sou professora aposentada, uma das maiores dificuldades com muitos alunos era levar a abstrair sobre os temas propostos. Sérgio, é isso aí, Sérgio. A gente sabe como que os jovens não leem mais tanto, né? A leitura hoje é uma coisa para pouquíssimos. Azenha, você sabe que quando a Igreja Católica chegou ao Brasil, logo depois do descobrimento, ela começou a desenvolver estratégias para ampliar o alcance junto à sociedade, ela encontrou um problema parecido que você está mencionando, que era um analfabetismo muito grande da população, difícil então espalhar o verbo. Então, por isso, é a razão das igrejas brasileiras terem muitas imagens, ser muito imagética, a imagem de Cristo sangrando, tudo muito forte. Ô, Miguel, tem um livro maravilhoso, eu não vou lembrar o nome dele, está em algum lugar na minha biblioteca, é um livro que eu comprei quando eu fui para a Venezuela, é um livro de um filósofo mexicano que fala justamente da chegada da Igreja Católica à América Latina, é justamente isso que você falou, aquele Cristo que apavorava qualquer um, chamando a atenção para aquele sofrimento, essa coisa da imagem foi muito importante, então nós estamos vivendo mais ou menos a mesma situação nesse momento. O cara abre o celular e ele tem 15 segundos para receber, às vezes, a mensagem que você quer mandar, então você tem que dar um soco na cara do cara se você quiser rebater o bolso, é um soco na cara que você tem, você tem 10 segundos, pum, isto, falando em rede social, Instagram, WhatsApp e assim sucessivamente, charge, desenho, o humor é muito bom para fazer isso, agora já na televisão é diferente, televisão você faz como o Fantástico fez ontem, o rádio e jornalismo é diferente, então, quer dizer, para cada área, como disse a Yara, tem muita gente que entende de tudo na internet, mas eu acho que é preciso prestar muita atenção porque a batalha da comunicação, o Leonel Brizola perguntou, a batalha da comunicação é a principal, na minha opinião, por quê? Porque o governo Lula não tem condições no momento, orçamentárias, de dar uma resposta e vai levar um tempo, vocês viram o anúncio feito pelo Haddad no sentido de tentar reduzir o déficit, então assim, o primeiro ano do governo Lula para ele enfrentar o bolsonarismo, além de tentar, eu, na minha opinião, tinha que ir para cima do Bolsonaro, torná-lo inelegível o mais rapidamente possível agora, ele está mais frágil, sem dúvida nenhuma, colocar esses caras todos na cadeia, não sei o nível de ação que o governo pode tomar em relação aos militares, realmente, acho difícil, gostaria que tomassem, mas a batalha principal levando em conta a conjuntura toda é a da comunicação, porque a maneira que o Bolsonaro vai impedir o Bolsonaro de ressurgir, o que o Zema fez hoje, Miguel e Yara, o que o Zema fez quando disse que o governo, o Zema está se lançando oposição, está tentando ocupar o espaço da oposição, quer dizer, o governo Lula mal assumiu e já tem gente fazendo a política de daqui a quatro anos, e quatro anos passam muito rápido, então a batalha da comunicação neste momento é central, enquanto o governo Lula não pode de fato dar resultados, é muito importante isso que a gente está discutindo, acho que é o tema principal para o governo quando se organizar mesmo, é ter uma política de comunicação eficaz. Muito bom, Azenha, você, consegue ficar com a gente até 19h30? Consigo. Beleza, eu vou colocar aqui na tela, Yara, o nosso correspondente em Brasília, Eduardo Meirelles, ele vai, eu vou só pedir para o Eduardo ser breve, para eu pedir comentário para o Azenha, Eduardo, muito bom te ver, como sempre aqui no Jornal da Fórum, né, tudo bem contigo, quais são as novidades de hoje? Tudo bem, Miguel, boa noite, Yara, boa noite, Luiz. Bom, a novidade de hoje é que eu estou me despedindo de vocês, foi um grande prazer, uma grande satisfação trabalhar com vocês durante esse período, acompanhar aí a transição, foi uma grande honra, a Fórum, enfim, me acolheu de uma maneira que não sei nem dizer, com o carinho enorme que eu criei por vocês nesse período todo, não é um adeus, é um até logo, mas eu fui convidado para compor a equipe da Ministra da Cultura, Margarete Menezes, e, enfim, por conta de questões éticas, morais, e a gente tem compromisso com a ética, né, sempre, eu estou me desligando deste momento aqui da Fórum, mas estarei contribuindo aqui com a sociedade da maneira como eu puder. Miguel, você é incrível, a Yara eu conheci pessoalmente, ela é daqui de Brasília também, a gente vai se encontrar depois, o Luiz eu ainda não conheço, mas é isso, é um... com dor no coração que eu anuncio isso pra vocês. Parabéns, Eduardo! Parabéns! Sorte aí no desafio, está precisando de gente boa na comunicação, era o que a gente estava falando aqui. Nessa área vai ser bom ter um cara como você lá junto com a Margarete Menezes, né, a gente vai se falar. Mas quem quiser ainda aqui continuar me acompanhando, eu coloquei meu Instagram aqui, Eduardo Vermeirelles, eu vou sempre estar atualizando também algumas coisas, só não com vínculo com empresas privadas, enfim, vou ficar só no Ministério mesmo e fazendo aquelas atualizações ali. Obrigado, agradeço muito a oportunidade mesmo. E é um até logo, como eu disse, né? Tá bom, Eduardo, um beijo grande pra você, boa sorte, bom trabalho, tamo junto. Obrigado, gente! Boa sorte! Sem medo de ser feliz! É isso aí. Tchau, tchau! Azen, vamos voltar aqui pro nosso... Eu já sabia o que ele ia falar, não foi surpresa não, combinado. Deixa eu... Vamos voltar pro nosso... nossa conversa, comunicação, é o principal batalha. concordo com vocês aí. Você sabe que tem... Outro exemplo que me veio à cabeça dessa batalha da comunicação, sabe que na Revolução Francesa, né, você tinha os jacobinos e os gerondinos. Aí tem um historiador que ele fala que os gerondinos, eles acabaram perdendo a batalha da comunicação porque eles escreviam muito. Eles achavam que iam ganhar a Revolução escreviam longos artigos em jornal com especulações filosóficas. Os principais filósofos não eram os jacobinos, eram os gerondinos. Os jacobinos eram um pouquinho mais toscos, entendeu? Os gerondinos eram os grandes pensadores. Só que eles cansavam as pessoas, irritavam. O povo não tinha que ficar lendo aqueles editoriais intermináveis. Eu lembrei disso. Hoje em dia, sempre que eu escrevo um texto com um editorial e eu gosto que eu penso que eu não posso ser gerondino. Tem um livro maravilhoso do Darnton, eu não lembro o primeiro nome dele, que é sobre isso, sobre como os panfletos, aqueles que espregavam na parede, foram essenciais, foram a comunicação essencial para a Revolução Francesa. É muito interessante você ter mencionado isso. O panfleto, o cara colava na parede ali que dá aquela notícia rápida, aquela manchete curta. Então tem esse lado da comunicação que a gente hoje é tanto barulho, tanta coisa que nos... Mas sempre foi, isso eu queria falar sempre foi, esse desafio é antigo, porque eu acho que a comunicação tem uma etapa. Primeiro que tem esferas diferentes. Para alcançar o grande público, isso deve ser antigo, você tem que ter uma comunicação rápida. Essa coisa da imagem, por exemplo, é claro, tudo bem que o governo vazou as imagens do palácio sendo quebrado para o Fantástico. Mas talvez fosse também interessante o próprio Flávio Dino fazer uma live mostrando as imagens. Não, 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 não. Eu não acho, acho que tinha que fazer uma... Se fosse nos Estados Unidos, sabe o que eles teriam feito? Provavelmente na segunda-feira, depois do Fantástico, uma entrevista coletiva com as principais imagens. Já localizando, esse fulano aqui já foi preso, esse fulano, você entende? que é para... Você tem isso na sua mão. Depois da comunicação, isso chocou qualquer pessoa que olhar a imagem do cara que puxou o relógio, que foi dado para o Dom João VI para baixo, olhar aquilo, o cara vai falar em casa. Ah, não, isso aí não dá para fazer isso aí. Então, assim, o Fantástico fez um trabalho muito bom em cima do material que lhes foi dado, obviamente, foi uma decisão política do governo de vazar para a Globo, o Fantástico, correta no meu ponto de vista, porque é um programa de maior audiência, mas esse é um material muito rico para ser usado em comunicação. Então, por exemplo, poderia ter havido uma entrevista coletiva logo na segunda-feira ou amanhã ou depois de amanhã dizendo, olha, o Fantástico mostrou domingo, então, esse fulano aqui que o Fantástico mostrou, nós já conseguimos prender, ele está preso, entende? Isso aí é um assunto muito importante para o governo continuar na ofensiva da comunicação em relação ao que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então, esse é um assunto que não pode morrer. As despesas do Bolsonaro com o cartão corporativo não foram muito bem explicadas pelo governo, nem aproveitadas da maneira como talvez pudessem ter sido. Tudo bem, a imprensa está avançando aqui e ali, mas isso eu acho também porque é uma coisa muito popular e é isso que eu digo, Miguel, quando você vai, você tem um assunto desse aí. Então, qual seria a minha tendência? É explicar, olha, o cartão corporativo, ele é usado nessas, nessas, aquelas circunstâncias. Por quê? Porque a minha cabeça é livresca, a minha cabeça, você não pode fazer isso, você tem que ir numa padaria específica, aquela que apareceu muito lá, não sei de onde, e dizer, ó, aqui, o Bolsonaro pagou nove mil reais em quentinhas num dia em que ele não estava nesse lugar. Vamos falar com o dono desse, desse boteco aí pra ele explicar o que aconteceu. Focar num caso só. O que que chamou atenção do domingo? A mulher que foi presa, a heroína, acho que de Tubarão de Santa Catarina, que tinha uma condenação de três anos por tráfico de crack. de drogas. Isso é o espanto, o choque espanto, entendeu? Você tem que trabalhar com o choque espanto. Então, no caso, é óbvio que o governo não vai fazer isso com uma... a comunicação institucional do governo talvez não possa fazer isso. Mas... O Bolsonaro fazia. Fazia, mas um ministro pode sim perfeitamente fazer. mas o ministro pode perfeitamente... Ah, olha, foi... Houve um pedido de investigação do cartão corporativo e... Você entende? Então, assim, pegar essas coisas que são muito fortes, porque, seja, o povo brasileiro tá passando por uma tremenda dificuldade pra comprar uma quentinha. Então, assim, essa eu acho que foi uma grande oportunidade perdida. Ainda não foi totalmente, porque você tem um monte de sigilo que vem aí pela frente pra ser quebrado. mas isso tem que figurar, né? Eu vejo algumas iniciativas muito boas que partem, eu imagino que seja da Janja e partem do Stulker, fazem umas coisinhas legais pra internet e tal, mas, assim, óbvio, como disse a Yara, estão se organizando ainda. Mas é preciso ter uma força, tarefa, no sentido de que todos os ministérios que haja uma convergência nessa direção, de ter uma comunicação multiplataforma pensada por gente que é do ramo. Yara, deixa eu só ler alguns comentários, depois já te passo a palavra aqui pra você fazer alguma pergunta ou comentário. Agradecer aqui o Gabriel Santa Rosa, deixou uma colaboração, André Marcolino deixou o superchat, não tinha um gabinete do ódio, nós precisamos do gabinete da verdade, notícias rápidas sobre o que o governo está fazendo o dia inteiro e recomeçar a estruturar as rádios comunitárias. Muita visão. É isso aí. Não é muita visão, são muitas frentes. Isso. Muita gente, o nosso público é bem culto. Quando a Zé mencionou o livro, um montão de gente, Roberto Datton, já falaram o nome do livro. O livro é o grande massacre dos gatos. Tem um comentário aqui do Luiz Arte finalista. Na Revolta dos Malês, em 1835, os escravos distribuíram panfletos escritos em árabe. Funcionou. Não sei se vai funcionar hoje no Brasil com panfletos em árabe. Mas, com certeza, usaram bastante imagem. Também era fácil entender ali. Era tudo pela liberdade. Yara. Então, eu combinei com o Miguel, sabe, a Zé? Eu estou muito incomodada e brava que esses terroristas sequestram até a pau. alta da gente. A gente está vivendo um dia da marmota. Então, eu queria só fazer aqui, trazer algumas coisas que já foram feitas pelo governo, que é, por exemplo, a nova lei de injúria racial ao crime de racismo, que equipara injúria racial ao crime de racismo. A Secretaria de Comunicação, que está articulando com a Polícia Civil do DF, definiu um procedimento para poder apurar as agressões sofridas para os jornalistas. A mudança na EBC com a posse da nova presidenta, a Cariane Costa. A gente, o Haddad e a Marina estão lá em Davos. O Haddad tem dado entrevistas falando da reforma tributária. O Bolsa Família, com um acréscimo de R$ 150,00 por família com crianças de até seis anos, que vai começar a ser pago em março. o Ministério da Saúde, que está também passando, tratorando os absurdos que o governo Bolsonaro fez. Então, acho que a gente também tem que dizer que o governo está operando, está trabalhando. E a gente tem que tomar... Precisa acrescentar que o governo, que não houve transição, não é? Exatamente. Era um governo que estava sendo bancotado. Eu não estou querendo passar pano, não, gente. Eu acho que comunicação é importante e tal, mas a gente também tem que fazer o nosso papel como comunicador público, como jornalistas, para a gente trazer a pauta positiva também, porque esses caras sequestraram a gente. Eu estou me sentindo refém, sabe? Eu tenho um amigo comigo. Não, não. Eu acho assim, olha, eu, quando, naquele encontro dos blogueiros ao qual eu me referi em 2010, eu dizia, disse na minha fala lá em cima do pódio, lá no... a reunião nos sindicatos e engenheiros de São Paulo, que nós precisávamos nos organizar para ir ao mercado, conseguir dinheiro de publicidade para os nossos blogs, para que a gente pudesse produzir conteúdo. Então, assim, qual é o próximo passo para lugares como a Fórum e outros, todos esses sites que são progressistas, que são de esquerda ou são progressistas ou que têm uma visão que aparecem... São críticos ao governo quando é preciso criticar também, mas, enfim, é preciso dar um salto de qualidade na produção de conteúdo mesmo, de jornalismo investigativo, e isso só é possível com financiamento. Claro. Todos nós, quer dizer, eu não me incluo mais porque já não tenho ligação com o meu site, mas no período pior que foi o período depois do golpe da Dilma, quem nos salvou? Foram as pessoas que estão aí até hoje contribuindo com superchats para vocês. Essas pessoas nos salvaram. Eram nossos milhões de leitores, no meu caso, que nos salvaram nos momentos-chave, quando a gente tomava processo que não tinha condição nenhuma de sair do meu bolso, por exemplo, que eu botei uma dinheirama no meu blog por causa de processo da justiça, etc. Mas, muitas vezes, apelamos para os leitores que nos sustentaram nesse período desses últimos seis anos que foram terríveis. Então, acho que, assim, um salto em termos de produção de conteúdo que acho que poderia ser dado pela blogosfera nesse momento era esse, era da gente ter condições de produzir um pouco mais de reportagem, de investigação, de documentário, focado nisso, focado em temas que dizem respeito ao impacto que medidas do governo terão para a população como um todo. Isso ainda não começou, mas daqui a pouquinho vai começar. Tem bastante coisa sendo feita, gente. O Fundo Amazônia voltou. Tem muita coisa, sim. a gente tem que desaguar isso aí. Não, eu brinquei com a Yara, chamei a Yara para fazer companhia hoje, a Yara, vamos fazer pauta positiva, eu brinquei com ela. Hoje o título é Terror em Brasília 3. Porque todo dia é terror. Mas, enfim, é o assunto ainda, infelizmente, eles sequestraram essa pauta, mas a um preço altíssimo. Eles sequestraram, concordo, sequestraram porque agora só se fala em terrorismo e vamos falar por alguns dias, pelo menos. Até isso ser esclarecido, todo mundo ser preso, a justiça ser feita. Mas o preço que o bolsonarismo está pagando é muito alto, tem a Zanha. Aí eu... Não, vai pagar muito. Claro. Assim, o Bolsonaro está tão fragilizado no momento, eu não sei se foi ele que fez o tweet hoje falso do auxílio reclusão, acho que foi. Se não me engano, foi ele que fez. Então, assim, está tentando sair desse assunto que não lhe favorece. O bolsonarismo sofreu um choque. As bandeiras que circulavam pelo meu bairro aqui sumiram. Tinha muito carro com bandeiras circulando aqui no meu bairro até aquele dia. Subiram esses automóveis, subiram as bandeirinhas do Brasil. Pode ver, tem pouquíssimas agora. Pouca. Ele sofreu um golpe profundo. do Bolsonaro. Será que eles estão voltando para o bueiro, Azenha? Que é meu sonho. Mas a gente agora tem que tampar o bueiro. Agora tem montão de bolsonaristas em Miami. Eu sei que tem uns aí que rolou a desinformação, é até corrigido. Tem uns que falaram que estava em Miami, mas não estavam. Mas tem um montão de gente lá em Miami. O que será que eles estão fazendo lá, Azenha? Os trapaluzas. Eu acho que estão querendo saber para onde vai o Bolsonaro, fisicamente, porque eu acho que eu tenho impressão e eu tinha dito isso numa outra entrevista que eu dei, que se o governo Lula fosse esperto e o governo Lula é esperto, o governo Lula conversaria com o governo Biden no sentido de fazer uma pressão. Então você já teve os deputados americanos que mandaram uma carta para o Biden. Eu não sei o que o Biden vai pedir em troca. Eu acho que o Biden vai querer fazer uma adesão sem reservas do Lula à guerra na Ucrânia, ao apoio à Ucrânia. Eu acho que é isso, a moeda de troca que o Biden... O Lula nunca vai fazer isso. Eu espero que o Lula não aceite. Mas, enfim, o Biden vai cobrar algum preço, mas eu acho que tem que haver uma consertação entre os dois governos no sentido de impedir que o Bolsonaro fique na Flórida e fique armando uma confusão política para o Brasil usando os métodos trumpistas. Então, assim, isso é uma coisa muito importante. Ao mesmo tempo, eu acho que pode ser que esteja rolando algum tipo de... Conspiração. É, de acordo de cavaleiros, de bastidor ali. Quer dizer, não estou dizendo que isso seria uma iniciativa do governo Lula, mas eu estou imaginando que eles talvez tentem uma saída negociada nesse momento. Ah, claro. Ah, isso aí pode envolver o Arthur Lira, né? O Arthur Lira é um cara típico, bom para um acordo desse. É, então, assim, eu acho que vai partir do Bolsonaro, através talvez do Arthur Lira, do Mourão, algum tipo de tentativa de acerto aí para que ele não pague, mas acho que seria um erro muito grande. Eu acho que o Bolsonaro tem que ser tornado inelegível. Depois do que aconteceu, ele tem que ser, várias ações que correm contra ele, eu vi notícias de que o PT quer isso e eu acho que a ação correta é essa, é torná-lo inelegível. É, teve um comentário aqui, a Cláudia perguntou, o Zema falou algo, o Azen já mencionou, sim, 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 Cláudio, o Zema, hoje, acho que foi hoje, deu uma entrevista em que ele insinuou, né, insinuou diretamente, insinuou que o, que a invasão terrorista lá foi facilitada pelo governo, né, e, ou seja, jogou a culpa na vítima, né, então, isso evidentemente é uma falácia, mas isso é um, sinalizou também, isso é o que chamam de apito de cachorro, né, aquilo ajuda a alimentar teorias de conspiração, que é onde os bolsonistas estão se refugiando agora, né, porque depois dessa vergonha, essa vergonha intergaláctica, né, eles estão, ah não, infiltrado petista. Mas você viu o encontro do Lula com o Tarcísio, então, assim, o Lula também foi esperto, trouxe o Tarcísio, né, isso vai nos custar provavelmente o Porto de Santos, possivelmente, né, porque o Lula disse que ele estava aberto a negociar a privatização do Porto de Santos, mas foi uma tentativa óbvia de isolar o Bolsonaro, que eu acho que é por aí, e o Zema disse o que disse, eu tenho a impressão, porque ele quer ser herdeiro dos votos do Bolsonaro, ele está pensando mais para frente, está jogando ali para frente como possível líder da oposição, ao Lula, né, ou quer alguma coisa do governo Lula que não conseguiu e está querendo tirar alguma coisa, abrir uma negociação, ele não sabe como que é o, como são todos os bastidores do mundo da política, mas pelo que está exposto, me parece que é isso que está acontecendo agora, é gente tentando botar a cara ali para herdar votos que possivelmente, tudo indica, o Bolsonaro não terá, eu acho que o Bolsonaro tem que ser tornado inelegível, responder por todos os crimes, idealmente os militares também, mas aí eu acho muito, eu tenho visto, inclusive, os comentários de gente que eu respeito muito na internet, que tem que ir para cima dos militares, eu não sei qual é o bastidor de Brasília para saber o que está acontecendo nesse momento, e se era o caso, se não era o caso de fazer uma escalada lenta em direção a conseguir a médio prazo, em vez de fazer tudo de uma vez só, e fazer uma coisa construída. Azenha, sabe a minha sensação? É que agora a grande política voltou, e nós que gostamos de política, a gente compreende melhor, Brasília não é para amadores, é para Almodóvar, isso aqui é um quadro surrealista, e se tem uma figura que eu acho que é um craque na política, é o presidente Lula. Então, não acho, e outra, faz parte da política a gente pressionar, sim, como é uma frente ampla, cabe a nós, progressistas, puxarmos a corda para o nosso lado, é óbvio. Agora, entendendo que, gente, não é mais aquele maluco que acha que adversário político tem que ser metralhado, é uma outra configuração, a política voltou, que tem gente que é revoltada, aí não pode conversar com Arthur Lira, não pode conversar com... A gente tem que conversar com todo mundo, e isso é a democracia, a democracia tem um custo, e o custo é a gente engolir sapo, tem sapo que a gente tem que engolir mesmo, então eu acho que eu concordo com a sua leitura, a gente não sabe tudo o que está acontecendo, cabe a nós ficar puxando sim, mas com um pouco de... Baixa um pouco da bola, tem 16 dias que esse governo assumiu, sem transição. Sem ter havido transição, você mesmo sabe como o ministério, os ministérios não estão nem estruturados ainda, quer dizer, são muitas demandas para um governo recém-instalado. Mas é a última pergunta, eu queria a sua opinião sobre esse fenômeno Jovem Pan, as últimas notícias é que eles demitiram lá o Rodrigo Constantino, o Figueiredo, o neto do ditador, enfim, demitiram toda a ala golpista, o próprio Tutinha se renunciou, como você explica o fenômeno Jovem Pan? O fenômeno Jovem Pan foi muito importante para a estruturação, não só a Jovem Pan, mas principalmente a Jovem Pan, porque assim, eu me lembro das manifestações bolsonaristas, eu fazendo viagens pelo interior de São Paulo, parava em todos os postos de gasolina, muitas redes de donos de postos são bolsonaristas. A Jovem Pan estava em todo lugar, a TV, a TV, ela se tornou uma referência para o bolsonarismo na formulação, a TV não tinha toda essa audiência, mas se tem uma coisa que é importante é que nem TV pública, TV pública, você não vai fazer uma matéria para um governo, é uma TV pública, mas você vai formular pautas, vai trazer para a sociedade debates que a TV pública tem um papel importante em fazer isso, as TVs públicas como um todo. A Jovem Pan era a palteira do golpe, ela foi a palteira do golpe e na rádio, que é mais importante do que a TV, e na TV e no YouTube, com audiências muito altas e continua sendo de certa forma. Ela continua voltada para um público de extrema direita, que é razoavelmente grande no Brasil, 10% pelo menos, o bolsonarismo 30% talvez. Então, assim, existe público para isso. E eu acho que ela cumpriu um papel... Eu escrevi um tweet falando do massacre de Ruanda, onde, quando eu dirigia o programa Nova África, a Lini Midley, que está na Globo News, era repórter, ela foi para Ruanda, fez um programa muito bacana lá em Ruanda sobre o massacre e sobre o papel que aquela rádio, que uma das rádios, que uma rádio teve no genocídio. Então, assim, tem o papel histórico de meios de comunicação em situações como essa que o Brasil... da qual o Brasil acabou escapando, ele não pode ficar impune. Eu acho que já foi aberto um procedimento contra a jovem pelo Ministério Público Federal, e a gente deve ficar em cima e fazer pressão, punição para essa emissora. Quem sabe até a cassação, eu não sei como funciona isso, realmente não tenho conhecimento técnico de... Concessão pública é no Congresso, passa pela CCJ, em geral nem vai para o plenário. Mas não vai para o plenário. Não, só quando pede. Pode ser que vá. Se você pedir, vai. É aquela... É o regimento interno lá da Câmara. E eles costumam... É uma coisa que é tão pouco observada, Azenha, que é aprovada em bloco. Eles leem lá a lista que é diferente do YouTube. E renova, é quase automático. E isso é o tipo da coisa que a gente precisa cobrar dos nossos congressistas. Até porque a gente está pagando o preço dessa turma aí de fascista. É discurso de ódio. A gente tem, sim, por exemplo, eu acho que ainda pegada... Já na Lava Jato, né? E sim. A grande aliada do governo Lula foi aquela que ajudou a colocá-la na cadeia. Exatamente. Então, a gente precisa olhar com mais... Eu não estou dizendo de fazer, adotar a tática bolsonarista, não. Abaixa a Rede Globo. Para quê? Para ficar recorte? Esse bando de pastor, o neopentecostal picareta, não que sejam todos picaretas, que a gente sabe que a gente não pode misturar alhos com bugalhos. Mas a maioria aí, esses malafaia da vida, é imoral, né? Esses caras terem horário numa concessão pública para ficar pregando ódio. E isso não é de hoje, não. Eu sou devota de Nossa Senhora. Eu lembro de um chutando a imagem da santa. Então, não é uma novidade inventada pelo bolsonarismo, não. Mas ele se apropriou de algo que já existia. E a gente precisa cobrar do Congresso, sim. Concessão, comunicação, não é brincadeira. E a gente está pagando um preço alto agora. Eu acho que é um riso, logo, que a Fórum, vamos falar com o Miguel, que a Fórum faça uma reportagem, logo, sobre o estado hoje das TVs e principalmente das rádios comunitárias. Quantas são, quantas estão na mão de políticos locais, quantas estão na mão de igrejas. As rádios comunitárias são muito importantes. Elas prestam um serviço local que muitos outros não prestam. Então, está completamente fora do radar, porque a gente não ouve. Mas muita gente lá no interior do Pará, do Amazonas, de Roraima e do Mato Grosso ouve essas rádios comunitárias. Então, é uma coisa a qual se deve prestar atenção também. Até porque, Yara e Miguel, só finalizando, você falava das igrejas neopentecostais, mas, assim, os partidos ligados aos evangélicos, eles miram no mesmo público do Lula, no lulismo. Os eleitores do Lula no Nordeste, e é uma coisa que eles não vão desistir disso. Então, assim, a comunicação é importante também por isso. O Bolsonaro teve, na minha opinião, uma votação superior ao que ele deveria ter tido no Nordeste, embora a vitória do Lula tenha sido garantida no Nordeste, por causa que o Bolsonaro conseguiu algum enraizamento do Ceará, por exemplo, via igreja. Via igrejas, porque já está claro para os partidos ligados a essas igrejas que eles querem o mesmo, exatamente, o mesmo público do lulismo. Zero a dois salários mínimos. Eles miram e eles sabem disso. Por isso que fizeram tanta oposição ao Lula. Então, o PT e o... O PT, principalmente, porque o Lula está no seu último mandato, que fica esperto em relação a isso, porque eles vão continuar atacando nessa região que foi essencial para a vitória do Lula, que é o Nordeste, via rádio, TV comunitária e o pastor da igreja aí da esquina. Rio de Janeiro, Zaninho. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é impressionante, meu amigo. Baixada Fluminense. Bolsonaro nunca fez nada pela Baixada e conseguiu uma votação impressionante. Tudo, em grande parte, por o voto evangélico, que é um voto que eles adoram, porque é um voto muito controlado. Mas também não quero fazer análise superficial. Vamos fazer análise com mais profundidade de outra oportunidade. Azen, muito obrigado pela participação. Agradeço muito. Obrigado a você e a Yara por nos receber. Um grande abraço para vocês e temos muita batalha pela frente ainda. Está só começando, Azenha. Está só começando. A gente não faz da luta, não. Não. É isso aí. Obrigado, Azenha. Tchau. Yara, um beijo também. Beijo, querido. Tchau, tchau. Tchau, comunidade. Tchau, comunidade. Até amanhã. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.